Hoje vou ensinar a vocês a como desativar a conta do Twitter E é muito fácil Você vem aqui nessa guia aqui em cima onde está o seu perfil e vai em configurações Em configurações você desce até embaixo e localize o desativar a minha conta Ele irá manter os seus dados por 30 dias Se você não logar novamente por 30 dias, aí sim sua conta será totalmente desativada Clique em desativar Digite a senha E desative a sua conta Sua conta agora está desativada Sua conta será excluída permanentemente em 30 dias Se você mudar de ideia, fazer login novamente Sua conta não será excluída Ok? Valeu! Muito fácil! Quem gostou aí, dê seu joinha, se inscreva e até o próximo vídeo Valeu! Fui! olha que fácil m Obrigado.